Antes do vídeo começar, não leve nenhum meme a sério, esse vídeo é apenas para entreter você, crédito pelos memes aí na descrição do vídeo, é o nome das músicas também. É isso, falou, fui e bebe bastante água. Toda a nossa ordem social vai ser quebrada, uma guerra de todos contra todos, uma época sombria nos aguarda, uma época muito sombria. Sério, seu siriguejo, será que não está exagerando um pouquinho? Enfim, o apocalipse lula bol... Diferente, vamos lá? Cadê o macaco? Macaco! Tenho uma piada para você, eu já devo ter ouvido. Eu odeio todos vocês! Eu tenho dois lados. E aí, pessoal, sentiram saudade? Faz sentido. Faz muito sentido. Cadê todo mundo? Sou meu! Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Tenho uma piada para você! Cadê o clube? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Tirou. vê todo mundo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música